E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um dois em um das animações aí de LOL A gente vai reagir à luz da existência Lux Elementarista E a gente vai reagir à Caçada Trailer Projeto Caçadores League of Legends, meus amigos Vocês estavam pedindo, tamo trazendo dois em um pra vocês de respeito, beleza? É isso aí meus amigos, espero que vocês gostem Se vocês puderem deixar o like é sempre de grande ajuda Se puder compartilhar também, ajuda pra caramba, beleza? Verdade, meus amigos E pode ficar tranquilo que a gente vai trazer todos os vídeos na sequência pra vocês, beleza? É isso aí meus amigos E outra coisa, se caso você dissesse seu nome pro Cobra Kai Se torne agora Pra gente montar os tuos, viu? Monstros, minha, que bom Então galera, vai ser mais um vídeo Ah, deixa que ele vai pro Fortaleza, viu? Ah, ativo o sininho Pra não perder nada, fica aqui É melhor que tomei Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos A luz da existência Olha dentro de você O que você vê? Caraca, e tapinha Seria a sua alma Uma luz que se esgota? Nossa velha Fortalecida pela fúria Endurecida pelo fogo Busque profundamente Quem será você? E aí Man, a gente pode ir para mim 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 Seja lá o que encontre Você deve guardar Você não pode temer O que jaz abaixo Olhe dentro de você O que você vê? Caraca, meus amigos Gostei pra caramba É uma pena que acabou No ápice ali, né? Foi A menina revidando O que é aquele monstro lá Tava Foi O ataque do monstro Os dois iam começar Uma treta Muito boa, acredito, ali Mas infelizmente Acabou na melhor parte Gostei pra caramba Mano do céu As animações são Mano, lindas demais Mas é aquela parte Que mostra só o olho dela Gente, que coisa Mano, top E você viu, mano Realista demais, né? Ela com aquela Uma cicatriz assim Ó, tudo Sim E na hora que ela bate na árvore Parece que o Tipo, sei lá O poder dela Vai, sabe Fazendo uns negócios assim E esse bichão aí É poder, meus amigos Sim, mano Bravo demais Uma coisa que eu gostei também É da A gente já elogiou isso Em outras animações Outras coisas de LOL Que a gente trouxe É a dublagem, cara A dublagem é muito boa De LOL, velho Então é piseira demais mesmo Outra coisa Comenta pra gente Quem é essa personagem E eu quero saber Como que é o nome dela É verdade Se vocês souberem Então me julgo Isso aí Então vamos pro próximo Bora A caçada Não importa o quão longe nós vamos Sempre acabamos aqui Feras profundamente enfurecidas Agredindo a jaula Um instinto Um comando Eita, pera Caçada Olha isso, mano Que toque Lento demais Nossa Olha isso Nossa Nossa Eu não sei se serão as presas. Nossa, uma bela. Nossa. Nossa. Perfeito. Ah, não. Eu quero mais. Só mais um pouquinho. Nossa. Que coisa linda. Dá pra deixar de papel de parede essa parte. Seria da hora. Que lindo, meus amigos. Gostei pra caramba. O que eu posso dizer? Gente, esse doizinho tá muito bom. As duas animações são incríveis demais, cara. Gostei demais. Se vocês puderem talvez explicar pra gente um pouco desse projeto da caçada aí, né? Dos caçadores. Deixa aí nos comentários que a gente sempre tá lendo pra poder entender e acompanhar melhor todas as animações, histórias e todo o conteúdo de League of Legends que a gente tá trazendo pra vocês. Esse da caçada. Tem como você escolher esses três, né? Pra poder tá jogando e tal. Tem esses personagens aí ou não. Verdade. Mano, eu acho que os caras gastou uns milhãozinhos pra fazer um... Com certeza. Porque, mano, você viu? Assim, ó. Tipo... Vai passando desse... Esse neon. Esse neon. Daí a arma assim, ó. Deles. Tudo. E um do lado do outro... Nossa, e na hora que vai mostrando... Tipo, a câmera vai girando. E vai... Vai girando cada um e aí quando chega no personagem vai mudando a cor, né? De acordo nossa. E daí dá uma lá assim, ó. Muito bonito. O outro assim, o outro aqui. Tum. Tum. Única coisa que eu falo que é ruim é porque é pouco demais, mano. Verdade. É um minuto, cara. Caraca, mano. Queria uma hora. Eu também, meus amigos. Porque, mano, é top demais. Imagina, mano, os malucos soltarem um filme ou uma série tipo... Tem arcane. É, tem arcane, né? Mas, caraca, mano. Isso é foda, mano. Nossa, gente. Comenta pra gente... Imagina uma série só falando dos campeões. Tá pega, mano. Ia ser foda. Obrigado, Tio. Comenta pra gente o que vocês acharam. Se quiserem mais, deixa nos comentários que a gente vai trazendo, tá? Verdade, meus amigos. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui... E gostou de ser... Muito obrigada pelo celular. Pelo seu feedback. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.